Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, deixa eu perguntar rapidinho, ficou pendente do último bloco, eu esqueci O Dupla, e a não punição pro Chase Elliot, do mecânico ter entrado antes na área de pitch? É, alegaram por causa daquela linha vermelha que tipo, como tava ainda antes, ele voltou Pôs o pé no muro e isso anularia o... É, ele voltou, pôs o pé no muro e depois foi arrumar, aquele pitch foi lento Foi um pitch um pouco mais lento, deu o que falar também Cara, eu acho que foi antes e voltou ainda tá salvo, vá Olha, provinha, primeira vez que o Martinsville decide a vaga pra final, ó, quero pra sempre essa prova, viu? Martinsville ganhando mais um fã Vai dar muito ruim Eu tô adorando isso, eu quero porrada Agora, e sem contar... Ah, não, deixa pra depois, a gente fala... O quebra-pau entre Logano e Hamlin nos treinos livres Ah, é, né? Ah, mas aqueles dois ali... Ali eu tô supra briga Ô, Rodrigo, antes de dar sequência aqui ao próximo assunto do programa de verdade mesmo Hum... Lembra aquela brincadeira que eu tava falando? Lembro Ricardo Patrese Ah... Tu acha que dá? Italiano? Não... Ricardo Patrese durante muito tempo correu na Winner com que número? Seis Quero o número da marcha que ficou Adalto preso... Meu Deus do céu, Eric Von Draxler Você está se superando, então só de castigo você vai começar mandando os abraços Ah, beleza, a gente manda um abraço e manda um jabá também pro... É, pro nosso parceiro Rodrigo Matar que continua a pré-venda do Saldor das Pequenas, né? E tá até uma promoção agora, né? Você compra o livro na pré-venda e concorre uma plaquinha de... Uma réplica de uma placa que tem as placas de boxe, saca? Uhum Bem bacana aquilo ali É muito legal Então... Bacana Agora só uma coisa, quem já fez a compra do livro tá concorrendo? Tá concorrendo Todo mundo tá na disputa Opa, aí sim Aí sim, cinco plaquinhas vão ser sorteadas Vale... Vale a pena Vale a pena o livro Que é muito bem... Com certeza As histórias Muito bem detalhadas E vale pela plaquinha, né? Quem sabe Sim Cinco sortudos levar aquela plaquinha Ah, é aquela parada Eu cheguei e perguntei Vem cá, e se por acaso não ganhar a plaquinha Eu vou poder comprar a plaquinha Eu não sei ainda Eu vou ver Depois a gente vai descobrir Ah, vamos ver De repente os caras se empolgam e vendem a plaquinha Né? Aí eles já criam um pouquinho Ah, guardar Já criam um pouquinho mais claro Botando o nome pessoal de cada um Ou seja Ideias não vão faltar Mais alguém, Eric? Além, é claro, da bruxinha de 52 Que era exonta Aliás, domingo agora, né? Domingo agora, mais um dia primeiro, né? Pra conta Exato É, Eric Oi? Não é mais 52 É? Ah, é? Não é mais 52 Esqueço Eu tô... Eu tô... Eu esqueço É porque é mais fácil bruxa de 52 Que bruxa de 460 Exatamente É... Ah... Pra Vaca Felina também vai? Não Vaca Felina é uma gata que o Eric tem Ah... E o que tá, queridos ouvintes É, tá dormindo Dormiu, finalmente É, se cegou O rabo Se vocês... Se vocês ouvissem o... Pré-programa Queridos ouvintes, vocês iam rir bastante Carlos Vamos lá Não tem como não começar com meus minhas favoritos Dona Silvana e Dona Alice As duas mulheres da minha vida É uma razão do meu viver Aquele beijo e abraço mais especial Os meus massacodes estão quietos também Não tão se matando hoje Acho que é por causa do frio É o frio É o frio que tá fazendo aqui em Camp City Galera, o serviço deste que vos fala também A dupla dinâmica da funilaria Márcio e Fábio Que o Márcio que falou Que fala e mexe lá no serviço Que daqui pra frente é só pra trás E aí que acabei usando essa Sensacional Copiando essa frase célebre Adorei essa frase Galera do serviço também Que trabalha comigo Lá e assim E a todos que ouvem Aquele muito obrigado E gente, ó Faltam duas semanas só Lembrem-se O botão verde diz Confirma Não danas, tá? Exatamente A gente vai continuar lembrando muito mais Um abraço pro Carlos Fonseca Um abraço pro Fábio Marcondes Fábio Marcondes Eu sempre falo aqui Um dos melhores narradores Que surgiram nos últimos anos É... Brasileirão Sub-20 CBF TV FPF TV Rádio Coringão Com o Marcondão Na narração Tem derrota do Timão Pelo menos o feminino Tá ganhando Graças a Deus É... Abraço pro todo o pessoal Do Super Live Sim, eu adoro O WTCR Tá, pessoal? Então não zombem Eu acho sensacional Acho muito melhor Que muita categoria Por aí, por exemplo E... Um abraço pros ouvintes Ah, eu tô muito sem fôlego O povo Não dá pra ficar lembrando O nome de todo mundo, não Um abraço pra vocês Ah, não Eu tenho um abraço especial Pra poder mandar Um abraço pro Ron Gru A mulher do Ron Gru Ficou com Covid E... E a gente nem tava sabendo O Ron que postou essa história Um tempo atrás Foram três meses de... De preocupação E felizmente os dois estão Tão bem Ron Legal pra caramba E que seja Sua felicidade daqui pra frente Boa notícia saber isso Que tá aqui Que a sua mulher tá recuperada E que... Você também tá... Tá tudo sossegado também Cuidem-se Saúde pra... Pra vocês dois Vão pro... Pro giro? Vai, né? Vamos lá, então Hora do giro Hora... Do... Eu tiro a trilha primeiro Pra poder anunciar O sexta marcha O resumo do esporte a motor Em sexta marcha Sexta marcha Eu vou começar já falando Do Insa WeatherTech Em duas... Pô, devia estar no destaque, né? Mas não é um destaque, realmente Só que tava preparativo É pra próxima prova Que são as 12 horas de Sebring No dia 14 de novembro Que encerra a temporada Corrida mais uma vez Vencida por Rick Taylor E Hélio Castro Neves Eles já venceram As cinco últimas provas Ouvintes Eles venceram quatro E chegaram um em segundo E eles só chegaram... Quer dizer, esse segundo lugar Mambembe Que eles deviam ter sido desclassificados Não passo pano pra brasileiro, não Tá? Devia ter sido desclassificado mesmo Bom Dan Cameron e Juan Pablo Montoya Terminaram em segundo Pipo Derani e Felipe Nasser Em terceiro O Chris Miller e o Matheus Leite Ficaram em oitavo Isso na categoria principal Na LMP2 Patrick Kelly e Simon Trumer Eles abandonaram Eles foram o único LMP2 na corrida E foram o primeiro carro a abandonar Ou seja, só teve eles e eles venceram Ridículo, né? Parabéns Pois é GT Le Mans Deu porte, finalmente Eulie Bambere e Lohan Vantor Ô Carlos Fala aí Lembra que a gente falou deles Lá nas 24 horas de spa? Olha eles aí Ventendo de novo Sim, claro Com o Antônio Bambere Os caras são sensacionais Ganha na Europa Ganha na Ásia Ganha na América Ganha em tudo que é canto Aí tem que escutar Nascarzeiro Falar que o Oli Bambere É barbeiro Ah O quinto dos infernos Mais uma vitória Aí nem de Amara vão bem, né? Exatamente Inês Marilang Eulie Bambere e Lohan Vantor Venceram na GT Le Mans Na GT Daytona Vitória de Mario Van Barker E Matt McMurray Classificação do campeonato Vamos lá Eli Cassio Neves e Henrique Taylor 242 pontos Eles assumem a liderança do campeonato Ryan Brisco E Renger Van Der Zand 240 pontos Pipo Derane 233 O Nasser é o oitavo Com 207 Por quê? Porque numa das corridas O Nasser Tava com a Covid Não correu O Pipo Derane Chamou o Gabi Chaves Aí os pontos vão pro Gabi Chaves Não pro Felipe Nasser Então só o Pipo Derane Ainda pode ser campeão também Numa pista Que ele ganha De monte Que é em Seabring Amiguinho Né? Eu não sei, cara Eu queria que o Hélio fosse campeão Tá, eu também até queria Mas não vou achar ruim Do Pipo Derane ganhar, não De novo Ah não, fato Se o Pipo for campeão Também é inegável O aplauso Mas entre os dois Nesse ano Preferência pro Hélio, cara Que aí ele ganha Ele tira o Rukubaka É, ele precisa do maior De um título Pra tirar o Rukubaka Ele tem o nome de remédio Cara, quase Exatamente Quantos vídeos Ele já tem? Dez? Quatro? Cinco? Um monte Faz uma coleção Você tem que colocar o nome de remédio Vê um pentavice Pra mim aí É Na LMP2 O Patrick Kelly 161 pontos Ele tá quase campeão Só não vai ser campeão Claro Porque o vencedor Ele dá 35 pontos Pode empatar O Simon Trumer Em segundos Só que os dois correm juntos Então o Patrick Kelly É campeão Na LMP2 Só ele Na GT Alemã Temos título Quase definido Falta muito pouco Pra Antônio Garcini E Jordan Taylor Serem campeões 325 pontos Contra 290 de Oliver Gavin E Tommy Milner Que foram desclassificados Da sexta posição Que eles tinham conseguido Estão empatados com John Edward E Jesse Krohn Ou seja Se o Garcia e o Taylor Largarem Eles são campeões Na GT Alemã Na GT Alemã O que é uma pena Porque é uma categoria Muito equilibrada Seria legal ter mais disputa Não interessa A disputa vai ficar na pista E o Garcia e o Taylor De forma merecidíssima Todas as provas Só um quarto e um quinto Fora do pódio O resto tudo no pódio Vai falar o que? Só que o Edwards e o Krohn São os líderes Da Michelin Endurance Cup Nas provas de Endurance Eles se dão bem Pode ter surpresa Bom Não peca É Não, perdão Disso de jeito nenhum E na GT Daytona A disputa está em aberto também Está muito bom Porque nós temos o Mário Farnbacher e o Matt McMurray Líderes Com 258 pontos Aí vem Ryan Hardwick e Patrick Long Com 249 Aaron Tellitz 248 Jack Hawksworth 246 E ainda tem o Bill Oberlin E o Rob Foley Com 236 Todos esses na disputa Do título Sensacional, né? Se o Edertech E esse deitora Show de bola Exatamente Se Está para definir ainda Em Sebring Alerta de título Porque tem o Europa Le Mansuris Encerrando a temporada Eric Von Draxler Opa, vamos lá então Europa Le Mansuris Teve etapa em Portimão A última Por isso que ela tinha título, né? Depois disso não tem como A corrida foi vencida Por Romain Rusinov Seguido por Não É É um carro só Um animal Vamos lá A corrida foi vencida Pelo carro Seguida por Romain Rusinov Mikkel Jensen E Nick De Vries O segundo Segundo colocado É o carro do Felipe Albuquerque E do Felipe Hanson E o terceiro Vem com Christian Gomendi Jonathan Richie E Constantin Tereschenko Na P3 A vitória Foi do N. Boyd Tom Gamble E Robert Weldon 15 no final No geral No caso GTE Alessio Picariello Michele Beretta E Christian Reed Posição 24 no geral Classificação final Felipe Albuquerque E Felipe Hanson Com 109 pontos Campeões, claro Alex Brando Desde a prova passada Já, viu, Eric? Ah, é? O domínio do português Esse ano Tá sensacional Albuquerque E sabe de uma coisa Milagre que eles não venceram Essa prova, né? Porque eles só falam Se você puxar antes É tudo P1, 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 P1 Deixar quieto Vamos lá Dando sequência aqui O Alex Brando Jovan Wittet E William Owen Com 70 pontos Ruzinor Miquel Jensen 61 A P3 O campeão O equipe Do N. Boyd Tom Gamble E Robert Weldon Com 94 E o Martin Ripp Com 73 pontos GTE Alessio Picariello Michele Beretta E Christian Reed 99 Davide Perel E Mikael Broniszewski Também Com 99 pontos Os dois com o mesmo ponto A sessão Sim Leu Ah, é? Título Decidido no critério Desempate O trio da Proto Venceu a primeira prova Do ano Eles têm os mesmos Resultados Foram dois primeiros Dois segundos E um quarto Pô, como é que vai decidir? Critério Critério de desempate Quem venceu a primeira prova O trio da Proto Eles são os campeões Ok, né? Sensacional, né? Mas aí que tá Um vice Um vice também De respeito Pra Davi Perel E Marco Broniszewski Com certeza Empatado com o ponto Mas pô, eu cheguei ali junto Cara, escutando até a última Última curva O último metro Com certeza E ó, Davi Perel Nome forte Da África do Sul Pro mundo Pro mundo do Do Gran Turismo E do Endurance O cara corre bastante Motociclismo Bora Motociclismo Carlos Ainda não fechou Mas tá quase Cara, só por um milagre ali 5 As próximas serão agora Em Pietra Murata No dia 4 de novembro Ou seja Na Na quarta-feira Quarta-feira E Geiser Da Trentino No próximo domingo Dia 8 Eu acho que Pietra Murata Fecha o negócio, hein Não, não Fecha O Geiser Precisa de um Segundo lugar Praticamente Assim que ele abrir 76 pontos Já definiu o campeão Vai ser tudo Na pista de Trentino Tá, queridos Mais uma rodada Tripla Da MXGP Que define agora Nesse fim Nesse próximo Fim de semana E o Geiser Prontinho Pra levar o Tricampeonato Vamos pro turismo De novo Mais uma etapa Em Córdoba Do Super TC2000 Eric Vamos lá Teve TC2000, né Argentina Qualquer coisa Melhor pro Brasil Vamos lá Matias Rossi Venceu a corrida Seguido por Agostinho Canapino E Ricardo Rissati Mas Ricardo Também correndo Essa brincadeira Por isso que ele Tava lá Lá na rabeira Ele participou Dessimo primeiro Classificação Do campeonato Matias Rossi 88 Agostinho Canapino 60 Facundo Arduso 52 Barrichello Parece na 14 Parece na 14 Posição Com 7 pontos Isso Tava Buenos Aires Já 29 Exatamente Circuito Tradicional De Buenos Aires Sim Povo Vamos nessa Porque o personagem Hoje Eu particularmente Eu Rodrigo Vilela Digo Que vai ser Talvez O momento Mais difícil Do Bandeirada Mais até Do que aquele Bendito Programa 83 Que a gente Passou o programa Inteiro Falando do Acidente Do Bianchi Ter que se Despedir De um Personagem Desse Que a gente Vai falar É doído Pra caramba Amadeu Rodrigues Ele vai Deixar Saudade Em dupla Vai Ah vai Hein Cara E vê Que foi Por um Acidente Onde Ele Não Tava Com Cinto De Segurança Sim Mas O Laudo Existe a Possibilidade Né Da Assim A frente Da Master Que ele Tava pilotando Foi pro Beleléu Mas cara Eu acho Talvez Que se ele Tivesse com Cinto Talvez Seria um Pouco Menos De lesão Talvez Teria alguma Chance De sobreviver Não poderia Mas O que Se desconfia É que ele Teve um Mal súbito No Volante Da van Aí ele Não conseguiu Desviar O caminhão Ele Deu Uma Porrada Numa Carreta Na Traseira Da Carreta Há Essa Coisa Ainda Talvez Ele Ter Tido Mal súbito E Aí Ele Não Resistiu Acabou Falecendo No Local Isso Foi De Sábado Para Domingo Na BR 365 Em Uberlândia E nós Estamos Falando De Um Dos Melhores Pilotos Que nós Tivemos No Automobilismo Nacional E um Dos Mais É Um Dos Mais Carismáticos Donos De Equipe Que nós Temos Na Stock A Stock Ela Prima Por isso Os Donos Das Equipes São Você Pega Aquele Pelotão Top Andréas Mateis Rosinei Campos Mauro Vogel Thiago Meneghel É Tudo Top O Amadeu Tá Dentro Dessa Tropa Então É Uma Perda Gigante Não Há Como A Gente Não 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 Se Entristecer Eu Particularmente Eu Já Tinha Tive Conversa Com Ele Nas Vezes Que Eu Fui Pro Pro Autódromo De Interlagos E Olha Eu Digo Vai Ser Uma Perda Irreparável Pra Stock Ele Que Meu Estabilizador Tá Pra Explodir Tá Gente Me Comprem Outro É Aos 65 Anos Que Ele Nos Deixou Nos Anos 80 E 90 Foi Um Dos Grandes Pilotos Do Brasileiro De Marcas Sempre Disputando No Topo Ele Foi Campeão Da Divisão 3 Já Como Dirigente Da Hot Car Ele Foi Campeão Do Brasileiro De Marcas Em 91 E Da Copa Clima Em 2003 Ele Pilotou Em 2008 E 2009 No Brasileiro De Endurance E Foi Bicampeão Nesses Dois Anos E Também Tem um Título No Mercedes Challenge Em 2014 Em 90 Ele sofreu um Acidente Não era Qualquer Um Não era De jeito Nenhum Em 90 Ele teve um Acidente Que mudaria Sua Carreira De piloto Para dono De equipe Quer falar Dessa Eric Ou Carlos Quem Que Tá Com Texto Aí Quer Falar Dessa História Para Eu Poder Beber Uma Água Pode Falar Eric Não Fala Tu Aí Deixa Me Passar Deixa Eu Ver se A produção Me mandou Também Aqui Peraí Pronto Já Tô Com a Voz Inteira De novo Bebi Água Deixa Que Eu Fale Fiquei Tranquilo Fica sem Problema Isso Acontece Foi em 90 Quando ele Sofreu um Acidente Em Tarumã Deu uma Porrada No No carro Do Xande Negrão E Ele Foi Arremessado Para a Área de Escape A panca Que ele Sofreu Rompeu O tanque De combustível E o combustível Entrou Todinho Para dentro Do Habitáculo Do Piloto Foram 40 Segundos Que ele Ficou Queimando 75% Do corpo Queimado Maior Parte Dessas Queimadoras Em terceiro Grau Foram 4 meses Na UTI E mais Um ano Para ele Poder Se recuperar Completamente E fazer Todas as Cirurgias Corretivas Nos últimos Anos Ele Estava Lutando Contra Um Câncer Mas Mesmo Assim Ele Ia Para os Circuitos E Foi Um Dos Nomes Fortes Na Concepção Dos Novos Carros Da Stock A Hot Car Ela foi A equipe Principal De Projeto Concepção E Testes Com Os Pilotos Ela Venceu A Primeira Ela Venceu A Sua Primeira Corrida Em 2014 Com Rafael Matos Em Santa Cruz Do Sul Foi a Primeira Vitória Da Hot Car Nessa Temporada Estava Correndo Com Tuca Antoniazi E Também Está Participando Do Brasileiro De Endurance Com Guilherme Salas E Alexandre Auler Família Amigos A A Esposa Dona Sibeli Que Sofreu Uma Uma Lesão Na Perna Nesse Acidente As Filhas Dele A Juliana E A Bárbara E Todo O Pessoal Da Stock A Gente Do Bandeirada Só Tem Que Deixar As Condolências É O Que É O Que Nos Cabe Lamentar E É O Que Resta E Parabenizar Dizer Um Muito Obrigado Pelo Amadeu Rodrigues Por Tudo Que Ele Deixou Por Todo Seu Legado Como Piloto E Dono De Equipe E Principalmente O Legado Do Da Educação E Do Do Bom Tratamento Com Fãs Com Piloto Não Tem Quem Tirando Um Pepino Que Aconteceu No Ano Passado Que Ele Teve A Razão Que Ele Uma Discussão Com Piloto Ano Passado Esqueci Quem era O Piloto Que Que Teve Uma Discussão Bastidores A Discussão Bastidores Foi Terrível Mas É Não Tem Não Tem Quem Diga É Parte Dos Nomes Os Nomes Históricos Dos Monstros Sagrados Exatamente Da Estocar Então Fica Sim Cara É Dove Nunca É fácil A gente Falar Disso Né Eric A gente Sempre Diz Você Sempre Diz Quando Morre Alguém Do esporte Motor Parece Que é Um Familiar Nosso Sim E Ainda Mais Desse Calibre Não E Aquela Tipo Pessoas Que a gente Tá Acostumado A gente Passa Vários E vários Anos Né Mencionando Essas Pessoas Durante As Transmissões Que a gente Faz aqui Das Gravações De Baneirada A gente Sempre Menciona Esse Pessoal E Tipo A gente Nunca Passa Nunca Passa Pra nossa Cabeça Que um Dia A gente Vai Embora Assim Como Eu Um Dia Vou Embora Rodrigo Vai Embora Todo Mundo Vai Embora Um Dia Só Que Por Mais Que a A gente Saiba Que é O Nosso Destino A gente Nunca Tá Pronto Pra Isso Não Mesmo É Tenso Isso É Bem Complicado Né Carlos Sim É Bem Complicado Ainda Mais Do Amadeus Sofrer Mal Súbito É Uma Soma De Fatores Que a A gente Não Gostaria Que Acontecesse Infelizmente Aconteceu Ainda bem Que o Legado Que ele Deixa É Totalmente Positivo Né Amadeu Ela Tá Com certeza Ela tá Em cima Ouvindo Esse Nosso Agradecimento Essa Nossa Homenagem A Você E Muita Força E Muita Luz Para Todos Os Familiares Amigos E Companheiros De Equipe Vamos Pro Intervalo Bora Vamos lá Então Intervalo Daqui a pouco A gente Tá de volta